Bom dia a todos! Esse é o grupo de percussão da Banda Sinfônica do Exército e nós vamos tocar do compositor Ney Rosauro Cenas Brasileiras que são três movimentos de ritmos brasileiros Começamos com o baião na sequência vem o frevo e pra finalizar o samba A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música